E olha quem participou hoje com a gente, estreando no quadro Bom Sabor, a pequena Giovana. Tudo bem, Giovana? Tudo. Dá um beijo, seja bem-vinda. Obrigada. Tô feliz da vida. Que você vai me ensinar hoje, você disse que é uma receita fácil, gostosa e fica colorido. Fica lindo, né? Pra decorar a mesa, aniversário, festa infantil. Obrigada pela presença, tá, Giovana? E quem vai aqui auxiliar a Giovana, ela tá hoje de auxiliar aqui na cozinha. Hoje eu sou auxiliar. Júlia Martins, tudo bem, Júlia? Tudo bom, Tati? Obrigada, viu, pela presença mais uma vez. É sempre um prazer. Em pleno feriadão de Nossa Senhora Aparecida, a gente agradece o carinho e o respeito que vocês têm pela nossa equipe. Obrigada, Tati, obrigada a vocês. Adorei a dica hoje, um pirulito de falso alfajor. Isso. E também uma sobremesa, uma lembrancinha pra festa de aniversário com cereal colorido. Minha sobrinha em casa, Carolina, um beijo pra Carolina, adora esse cereal. E essa dica, então, é irresistível. É muito fácil de fazer. A gente sempre procura trazer receitas bem fáceis pro pessoal de casa. Então, hoje, como é dia das crianças, pra elas fazerem junto com as mães, os pais, as avós, todo mundo em casa. Reunir todo mundo. Pra brincar um pouquinho. Então, agora, Júlia e Giovana, mão na massa. Como é que a gente começa? Vamos lá. Vou começar pelo cereal. Tá? A gente vai pegar uma travessinha. Deixa eu colocar assim. Pode ser qualquer cereal? Aqui a gente tem esse colorido, que chama a atenção das crianças, mas pode ser qualquer um? Pode ser qualquer um, Tati. Até aqueles que vêm com açuquinha, meio amarelinho, pode ser ele também. Não tem problema. O colorido é porque chama mais atenção, fica mais bonito, tá? Então, a gente vai colocar um pouco do cereal. Tem as medidas da receita, tá? Eu tô colocando um pouco aqui, ó. Nós já derretemos o chocolate branco, tá? Então, não foi, Giovana? A gente já derreteu aqui o chocolate. Giovana tava aqui mexendo, né, Giovana? Tava aqui mexendo, me ajudando. Então, o chocolate já tá derretido. Eu vou tirar da água. Eu derreti aqui no banho-maria, mas o pessoal de casa pode derreter também no micro-ondas, do jeito que achar melhor, tá? Aí é só jogar aqui, ó. Bem fácil. Vou jogar um pouco. Ó. Vou jogar um pouco, tá? E aí você vai misturar. 200 gramas de chocolate branco e uma xícara de chá de cereal colorido. Uma xícara vai dar mais ou menos 100 gramas. Isso, mais ou menos isso. Olha. Então, bem fácil aqui. É só isso aqui, Tati. Misturou o chocolate branco com o cereal. Pronto. Aí como que a gente vai deixar naquele formatinho que ficaram? Eu vou fazer um e a Giovana vai se empenhar de fazer os outros. É só pegar uma colher. Colocar assim, ó. Em cima de um papel manteiga. Aí você vai modelando como você quer. Depois leva à geladeira por uns 5 minutinhos. Ele vai resfriar o chocolate e vai endurecer. Pronto. É só isso. Você coloca em forminhas, tudo e fica esse visual. Aí você pode jogar. Joga um pouquinho desse confete aqui pra mim. Pra decorar, né? Desse outro coloridinho. Por favor, minha querida. Um pouquinho. Joga aqui um pouquinho. Pega um pouquinho. Fica mais bonito ainda. Mais bonito e pronto. Dá um efeitinho e fica um docinho delicioso mesmo. Bem crocante. O sabor é muito bom mesmo. Parece... É muito fácil, mas o sabor é muito gostoso. Então agora enquanto a Giovana vai fazendo aqui os nossos outros lembrancinhos dos docinhos com o selo colorido, a Julia também assume o falso alfajor. O falso alfajor. O falso alfajor é o quê? Eu tenho aqueles biscoitos tradicionais, tá? De desenhos. Tem vários. E aquela nossa bolacha também tradicional, a Maria, né? De maisena. Ó. Então é fácil. Vai pegar duas bolachas. Eu já tenho. O brigadeiro, como que você pode fazer? Leite condensado, chocolate em pedaços e um pouco de manteiga ou margarina. Ou então duas colheres de chocolate em pó, tá? Esse brigadeiro eu fiz no micro-ondas. Pra ficar mais rápido. Como que eu fiz esse brigadeiro? Eu peguei o brigadeiro, joguei todos os ingredientes numa vasilha, misturei e de 5 em 5 minutos eu ia abrindo o micro-ondas e mexendo. Até dar 16 minutos. Acabou, deixou esfriar, tá pronto. O brigadeiro de micro-ondas é assim. Tá? E você usa esses ingredientes mesmo? Os mesmos ingredientes. Leite condensado, chocolate aqui, tem as barrinhas, pode ser também duas colheres de chocolate em pó e uma colher, mais ou menos, né? E uma colher, mais ou menos, de margarina ou manteiga. O que você tiver em casa. Junta tudo, recipiente, micro-ondas, 16 minutos, mais 16. A cada 5 minutos, abre o micro-ondas e mexe, mistura. Isso, e mexe. Bem facinho. Então, como você vai fazer? Vai pegar aqui, ó, vai colocar um pouco. Tá? Coloca um pouco. Vai fechar. Ó, é muito fácil. Coloca o palito. Tá vendo? Colocou o palito. Leva pra gelar por 5 minutinhos. Depois de gelado, você vem aqui na nossa calda de chocolate. Olha. Dá um minutinho aqui, Giovana. Tá ficando lindo os docinhos. Dá tempo de descansar um pouquinho, né, Giovana? Tá ficando lindo. Olha. Aí você dá aquela leve batidinha. Você derrete o chocolate. Ó, tem que deixar 5 minutinhos. A gente fez direto, mas... Deixar na geladeira pra encorpar bem, né? Isso. Aí você vai jogar um pouco de... Eu vou jogar aqui por cima. Coloca, tira o excesso. Vai virando. Coloca assim e leva pra gelar. Esse no modelo redondo, tá, pessoal? E o modelo quadradinho. Mesma coisa. E essa bolacha quadradinha, né? Ela só adora. Ela é uma delícia. Criança, adulto, todo mundo gosta. Então, mesma coisa. Ó. Fechou. Tá vendo? Ó. Vai colocando assim. Tá vendo? Leva na geladeira a mesma coisa. Tá? Aí a gente vai... Cobertura. Passar aqui... No chocolate. Eu tenho aqui um chocolate fracionado, tá, Tati? Não é um chocolate nobre, é um chocolate fracionado. Ele seca mais rápido, não precisa fazer temperagem. Olha. Se eu estivesse usando o nobre, eu precisaria. Precisaria fazer a temperagem pra ele não derreter. Então, coloca aqui. Vou colocar mais um. Coloca aqui pra mim, Giovana. Por favor, a decoração em cima. A Ana caprichou também ali no cereal. Tá craque. Olha como é facinho, Tati. Qualquer pessoa pode fazer o cereal. E depois que vai pra geladeira, né? Ele vai endurecer? Ele vai endurecer? Pronto. Aí você tira do papel manteiga e pode colocar em embalagens como essas aqui. Olha. Em tema de lacinho. Colocou na geladeira? Ficou durinho? Essas embalagens de lacinho. Eu tô usando também aqueles confeitos de açúcar que você já compra pronto. Tá? Então, no mercado tem muita opção de variedade de... Tem esses confeitos em bolinha, coração, tá? Só usar a imaginação. Só usar a imaginação, Tati. É muito fácil. Não tem desculpa pra não fazer. E é legal porque é uma ideia que serve aí pra hoje, né? Dia das crianças, pra um aniversário, alguma festa infantil, uma confraternização de fim de ano. A mesa ali que você montou tá super colorida. Colocamos até algumas balas também, os docinhos, né, de cereal colorido, o pirulito com falso alfajó. Uma dica também pra você que tá nos acompanhando, essa semana o Mulher.com deu até algumas sugestões de forminhas com a Vânia e Ansem, né? Decoração com balão. Você pode aproveitar as dicas da Vânia e aí misturar com as dicas da Júlia e da pequena Giovanna e fazer uma festa super colorida. Vai agradar todos os convidados e a mesa vai ficar linda, linda, linda. Linda mesmo. Tati, eu poderia mandar um recadinho? Por favor, deve? A Giovanna tem um certeza também que vai querer mandar beijo, né, Giovanna? Vai querer mandar pra mãe dela. Eu gostaria de mandar um recadinho lá pro pessoal de Ilhéus. No dia 29 do 11 eu estarei dando um curso de confeitaria. Eu vou ensinar a fazer o tradicional bolo bombom, em formato de bombom, o bolo árvore, docinhos. Então é só entrar em contato através do telefone que vai aparecer no seu vídeo e pedir maiores informações. As inscrições já estão abertas, tá? E as vagas são limitadas. Vamos colocar os contatos então da Júlia, quem quiser informação, quem quiser tirar dúvida, trocar receita. Trocar receita à vontade. Só entrar em contato. Olha, Tati, aqui ele já tá querendo endurecer, ó. É rápido, né? Ao ar livre mesmo. Ajuda bastante. Giovanna, quer mandar beijo pra alguém? Tenho certeza aí que mamãe tá assistindo, deve tá a família lá em casa agora vibrando, vendo a Giovanna na TV. É. Eu queria mandar um beijo pra minha mãe, meu padrasto, pra toda a minha família que com certeza deve estar assistindo. Beijo. Como que é o nome da mamãe? Eli. Eli, um beijo. Obrigada por emprestar um pouquinho hoje a Giovanna pra gente, tá bom? Pra participar do programa. Daqui a pouquinho ela tá aí. Boa viagem de retorno pra vocês. Obrigada, Tati, muito obrigada. Sempre bom recebê-las. Obrigada. Vamos confirmar o telefone? Passa pra gente, divulga pra gente, Júlia, o telefone, o pessoal, ligar, obter informações e outras dicas aí pra festa infantil. Posso falar o telefone? Por favor. O telefone é o 73-386-5326. 73-386-5326. Esse telefone você liga e pede pra falar com a Cristina, que ela passa todas as informações do curso. Vai ser um curso muito legal mesmo, tá, pessoal? Muito obrigada. Obrigada a você, Tati. Obrigada pela oportunidade sempre. Um beijo que você deixe despertar a criança que existe dentro de você hoje, viu? Obrigada. E obrigada por essa iniciativa de trazer hoje junto com a gente a Giovanna e participar. Obrigada, viu, Giovanna? Adorei sua companhia e adorei os docinhos. Agora vamos experimentar um pouquinho? Pode, Tia Júlia? Pode, claro. Vamos lá. Vamos lá. Mas você acha que eu, Giovanna, ia resistir? Aí eu vou pegar um desse cereal. E já vou pegar o grandão, Giovanna. Que delícia. E agora é curtindo esse docinho gostoso que eu me despeço desse bloco. Vou dar mais um beijo aqui nas minhas convidadas. Daqui a pouquinho eu volto com mais atração. Dica de arte e artesanato. Até já. Bom, né, Giovanna? Eu quis saber da minha estrela, guia, onde andaria, meu sonho é encantado. Fada, madrinha, para de comer.